Bem, a minha história com vinho remonta há bastante tempo. Meu pai gostava de vinho e eu fui aprendendo, procurando sempre adequar o vinho, aquilo que eu vou harmonizar com alguma coisa para comer. Então esse é um desafio muito interessante e eu diria que vira um hobby extremamente bom e a gente faz muitas amizades. Além do que vocês mandam digitalmente, o pessoal da loja sempre foi muito proativo, muito bacana comigo, sabe? Eu hoje, aqui com eles, eu sou mais do que um cliente, acho que eu sou um amigo. Então a gente tem, sabe, você sempre busca alguma coisa. Até quando eu não tô com nada na cabeça para comprar, eu passo aqui para ver se tem alguma novidade. O vinho atrai, né? Então você vai chamando outros amigos que gostam para conhecer. Eu acho que o mais importante que eu sinto para mim é a qualidade do atendimento e a variedade dentro daquilo que eu busco comprar. E o custo-benefício. Eu acho que isso hoje é uma coisa que ao longo do tempo se aprende com o vinho e principalmente o atendimento. A personalização do atendimento. Vá conhecer porque você tá perdendo tempo não tendo ido.